As tolpeiras armadas ativadas por câmeras. E os patos explosivos com sensor laser. O lugar é impenetrável. É, e não tem como invadir. Vamos lá, pessoal. A hora é essa. Não, tudo bem. Eu fui antes da gente sair. Agora que passaram os aperitivos... É hora do prato principal. É ela! Bem-vindos ao futuro! É... 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 É...